Madison H. O. é possivelmente solteiro. Olivia Rodrigo está atualmente solteira. Divorio Medrid está atualmente em um relacionamento com Chloe. Ethan Wacker é possivelmente solteiro. Jake Paul está atualmente em um relacionamento com Julia Rose. Rodney interpretado por Elissa Mouli. Zane interpretado por Maxuel Sinkins. Vingo interpretada por Kytlin Leighgan. Maya Jade Frank é possivelmente solteira. Didi interpretada por McKenna Grace. Música